Santo, Santo, Ele é um novo cântico O que se senta sobre o trono do céu Dita, mordeiro, quebrou o morto Santo, Santo, Ele é um novo cântico O que se senta sobre o trono do céu Santo, 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 Deus Santo poderoso Santo, Santo, Ele é um novo cântico O que se senta sobre o trono do céu Eu fico alto em Teu nome Jesus, Teu nome é força É poderoso de mim E sem a carnava Viva O que se senta sobre o trono do céu O que se senta sobre o trono do céu O que se senta sobre o trono do céu Com a teoria xatafo O que se senta sobre o trono do céu O que se senta sobre o trono do céu O que se senta sobre o trono do céu Com a teoria salto Amém. 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 Amém.